Alê, coloca o som! Olha lá, e ele já tá meio fácil. Quem lá começou o Moonwalker, ó? Olha o meu pé, ó. Uh, uh, uh! Ah! Fred Silveira, ó. Deixa eu te falar um negócio, meu irmão. Presta atenção numa coisa. Já tá lá, ó. Fred Silveira tá ao vivo, no circo. Mas é no circo. Ó. Quem curte, ó? Uh, uh! O Moonwalker, quando ele vai pra frente, assim, ó. Hã? Ha, 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 ha! Voltou! Fred Silveira tá no circo. Mas hoje tem uma atração mega especial. Quem que não gosta do rei do pop? Fred Silveira, boa noite, meu irmão. Conta pra gente onde você tá e o que vai ter. Boa noite, Branquinho. Boa noite pra você que nos acompanha ao vivo aqui no Cidade Alerta. Pois é, nós estamos nesse palco que já foi montado. Aliás, o pessoal continua trabalhando aqui. Fiz questão de subir pra mostrar um pouquinho dessa estrutura. Estrutura, claro, adaptada pra o local que é o Circo Miracl. Agora, o detalhe, cara. É uma estrutura espetacular. Eu já acompanhei aqui o pessoal trabalhando desde cedo porque é esse show, o show mais comentado dos últimos dias em Goiânia. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou conversar com o cara. Chega aqui, Rodrigo. Fica aqui do meu lado aqui pra gente pegar aqui de fundo esse palco. Agora, você que tá em casa, eu particularmente já acompanho esse cara há muito tempo pelas redes sociais e também pelos trabalhos que ele faz. E hoje, estando ao lado dele, realmente é emocionante porque a gente começa a lembrar desse ídolo do Rei do Pop que todo mundo gosta. E o Rodrigo, uma simpatia em pessoa, já atendeu a nossa equipe aqui. Aliás, tá atendendo todo mundo durante o dia. E eu falo pra você que tá em casa, o cara aparece mesmo. Inclusive, eu fiquei sabendo que até a conta bancária dele é muito semelhante pra do Rei do Pop. Rodrigo, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo a Goiânia mais uma vez. Agora, eu quero que você explique pra nosso telespectador o que é que o público pode esperar desse grande show hoje, esse público que tá nos assistindo ao vivo. Obrigado. Eu sou muito feliz de estar aqui. Toda vez que eu venho, Goiânia me recebe muito bem. Obrigado pela oportunidade. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente. O pessoal pode esperar muita música, muita dança. O nosso show é um show que respeita todos os aspectos criativos do Michael. Então, é um show com banda ao vivo, bailarinos, todos os figurinos, as coreografias do jeito que ele fazia nos videoclipes, a gente traz aqui. E é uma coisa muito lúdica, né? Porque o que eu faço é um faz de conta e a gente hoje vai fazer um faz de conta no círculo. Então, é muito especial porque ao contrário de um palco ou de um teatro, quando você tem um limite, a partir de um certo ponto é a plateia e de um ponto é o palco. Aqui não. Aqui a gente tá com a plateia em volta. Então, a interação é diferente, o jeito de se apresentar é diferente. E eu, pô, eu só tenho a agradecer pelo carinho do momento que eu cheguei aqui em Goiânia até agora. Tenho certeza que vão ser dois fãs muito especiais. Agora, me conta uma coisa. Eu tava ali no palco ali, deixa eu mostrar, todo mundo conhece o meu jeito de trabalhar e eu vou cortar o protocolo. Deixa eu mostrar pra vocês quem tá assistindo nós aqui. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, olha ali. Ó quem tá ali. Ó, lembra aqui, quem tá me assistindo ali. Daqui a pouquinho eu vou bater um papo com ele. Volta aqui que é pra eu deixar a cereja do bolo pra depois. Volta comigo aqui, volta comigo aqui. Daqui a pouco eu vou falar com ele. Já pedi até um emprego ali pra ele pra resolver minha vida que enquanto ele estiver por aqui trabalha de manhã com ele. Agora me conta... Olha só, hein? Fred tá lá entrevistando o Rodrigo Tizer. Cara, que talento. Já, já, a gente vai voltar com o Fred Silveira direto lá com o Rodrigo Tizer que vai fazer um show, né? Tributo ao rei do pop. E você? Você curtia? Curte? Claro, né? O Michael Jackson que atravessou gerações o rei do pop. Rapaz, eu curto demais. Fazer, ó. Vai ali, ó. Sobe o som. Ó, se chama Moonwalker, ó. Uh! E ó, ó, quase. Daqui a pouco a gente volta. É show demais, cara. Quem não gosta, né? Daqui a pouco a gente vai saber como é que é esse espetáculo, quanto tempo, se rola as músicas do Michael, né? Desde o... desde o... do... do Jackson 5 até o... o... o final da carreira ali. A gente vai saber. Daqui a pouquinho a gente vai saber.